Música Oi gente, após uma prova do fazendeiro que teve bastante fogo no feno A gente tem um novo fazendeiro na área que vai botar fogo nessa fazendola E é claro que a gente também já tem os resultados das principais enquetes Não só aqui no Youtube, mas também como no All E olha, tá de surpreender Falando em surpreender, surpreenda agora já deixando o like nesse vídeo E se inscrevendo aqui no nosso canal, afinal aqui a gente fala da fazenda 12, 24 horas de plantão E é isso, compartilha também o link desse vídeo com todo mundo Porque todo mundo quer saber quem será o eliminado de amanhã Se liga só como é que estão as principais enquetes Vá lá e vote também na nossa enquete na comunidade Olha, na enquete principal a gente tem aí a Erika com cerca de 39% dos votos Enquanto que a Dayane tá com um pouco mais de 36% dos votos Já o Thiago Pindola, ele tem cerca aí de 25% dos votos Ou seja, nessa enquete quem tá saindo é o Thiago A gente agora vai ver a enquete do All pra ter uma noção de como é que tá lá No All a Erika tem cerca aí de 38% dos votos Já a Dayane tem cerca aí de 37% E o Thiago pouco mais de 26% dos votos Com esses resultados, tá praticamente empatado e nada decidido Será que essa roça vai ser com emoção? Será que o Thiago, que é considerado planta pela casa Vai conseguir voltar e talvez colocar fogo no parquinho na casa? Isso tudo e muito mais, a gente vai acompanhar pra ver isso tudo de perto E mais enquetes virão Agora a gente vai ver como é que tá em outras enquetes também Vamos ver como é que tá a enquete do Cairo Jardim Lá, olha aí, Erika tem pouco mais de 40% dos votos Já a Dayane, 28% Enquanto que o Thiago tem pouco mais aí de 23% dos votos Quem você quer que fique na fazenda Comente, compartilha e fique ligado no nosso canal Eu vou ficando por aqui, galera Fui!